E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro de reagindo aos clipes de vocês. Entre na nossa comunidade do Reddit, tem um link aí na descrição. E bora pro vídeo aí, que a gente tem bastante coisa a botar em dia, porque semana passada não teve vídeo. Então, começando logo de cara aqui, reagindo ao clipe do Glaubio. Que bala, nem viu o cara. Xbox. Ficava sem som, já arrumei. Caralho. Pulando sem visão. O cara pulou pra dentro da moita. Que tiro, hein? 262 metros. Gostei pra caralho. Olha só. Bonito demais esse tiro, hein? Próximo clipe do Ilustra Pedro R. Desculpa se eu pronunciar o nome de alguém errado aí. Tudo normal por aqui. Nick Predo. Ok. New State. Vamos ver. O cara tá dentro de uma bola. Aparentemente. É o famoso jogo pronto pra ser lançado. Famoso jogo. O que é o capacete que ele tá colocando? O que que ele tirou, peraí? Vamos ver. O que que ele tirou ali do inventário que saiu? O que que ele tá equipado? Ah, ele tirou a arma. Então, esse aqui é a arma. É a arma que bugou o negócio. É isso? Aconteceu comigo quando eu tava jogando o alfa fechado, que teve um dia ali especial de teste do jogo. Ah, o jogo tava em alfa, obviamente, né? Então, tipo, era uma versão que eles avisaram que não tava pronto. Mas, quando a gente botava o capacete, às vezes ia acontecer isso. Tipo, o capacete ficar gigantesco na tela, assim. Mas, porra, acontece de vez em quando, mas ele já botou e desbotou a arma, então volta ao normal. Se acontecer contigo, só desequipa a equipe do item de novo, que deve voltar ao normal. Gente, antes de a gente continuar, uma coisa legal que vocês podem fazer também, tem um link na descrição, é colocar o nosso código de criador no do PUBG, anythingpause, tem um link aí, são quatro etapas bem tranquilas. E aí, todas as compras que tem na loja, a gente ganha uma pequena parcela ali. Então, já ajuda bastante a gente, beleza? Dá uma conferida no link aí e usa o nosso código anythingpause. Ok, próximo clipe do RKGameplay01, de boloteando e, de repente, de repente, o quê? Já achei que fosse um inimigo ali, mas era um amigo dele. Meu Deus do céu, cara! Simplesmente, um tiro desse. Caralho, hein? Bonita a bala, um denovo, ele já sabia, provavelmente eu escuto o barulho, vamos lá pra eu ver que tá meio baixo o som. Já tá no ponto futuro. Acompanhou, como fez um trackzinho ali, baita bala, hein? Próximo clipe do Ilustapedror. Ilustapedror. Mais um clipe dele aqui, vamos ver. É, esse cara é o cara dos bugs do New State, é isso? Bug catcher. Mais um clássico. Esse aí, desse estilo, não tinha visto ainda, na verdade. Nem no pub de laestim. Mas perfeito, né? O personagem, a mochila e a cabeça voando por aí. Sensacional. Muito bom, muito bom. Só a cabecinha, ele não tem nem braço, tá ligado? Só o modelo da cabeça que não se encaixa em nada e uma mochila. Não tem como, tá ligado? Não tem como. Uma coisa que a gente tem que... Tipo, eu acho que seria meio óbvio, mas eu acho que... Talvez não seja legal falar pra vocês pra explicar também como funciona essa questão do react. Eu tô assistindo ou tentando assistir todos os clipes que são postados no Reddit, mas eu não vou todos pro vídeo. Porque tem uns que não... Tipo, a qualidade tá meio ruim, o ágio tá ruim, a jogada talvez não seja tão interessante. Então, eu assisto eles, mas tem um critériozinho pra entrar. Como é os vídeos, na verdade, também do... Como eram os melhores momentos, agora o top 10. Então, tem um critério pra acontecer. E assim, gente. Não adianta vocês postarem 10 clipes seguidos de vocês. Eu não vou assistir os 10 e não vai entrar os 10 pro vídeo. Sabe? Eu vou assistir, vou pegar um, dois no máximo. Eu acho que eu tô deixando dois pro vídeo de cada pessoa. Então, tipo, não adianta spamar a timeline ali com 10 clipes seguidos. Tipo, não faz diferença. Se tu quiser postar vários clipes, beleza. Mas dá um tempo. Posta um por dia. Deixa o pessoal postar antes. Porque se tiver ali 10 clipes seguidos teu, cara, não vai entrar no vídeo isso, sabe? Então, vão na manha, assim, também. Tenha um pouco de noção de, cara, não adianta postar 30 vídeos ali. Não vai ser um vídeo só sobre ti. Porque é uma coisa da comunidade, beleza? Mais um clipe do que é honra aqui. Dali. Morteiro na mão. Geralmente, quando o pessoal pega o morteiro, é crime, né? Tem uma árvore em cima. Eu vi uma pessoa matar no morteiro ainda, que foi um vídeo que foi para eternizados do Blue Power. Nunca vi ninguém matar no morteiro. Será que é agora? Atenção. Tá caindo ainda. Ok, um caiu. O outro tá no ar. Tá caindo. Ele matou o cara no morteiro. Morreu pro bot? Morreu pro bot. Mas matou o cara no morteiro. E aí, a jogada se compensa? Eu acho que sim, porque é muito mais difícil morrer... O bot? Não. Matar no morteiro, pô. Morrer pro bot faz parte. O bot atrapalhou o clipe ali só. Mas, pô, o cara matou um alo no morteiro, eu acho impressionante. Ele abriu o mapa pra ver onde que tava. Tava dentro da cidade, né? Porra, eu acho o morteiro muito bala, né? Pra ideia de tu poder usar isso e ter um maluco a nada, lutando na cidade, o cara tomou uma bomba na cabeça dele. Porra, é incrível. Incrível, incrível. Então, parabéns aí pro... Porra, pro bot. Mas, a gente se considera porque ele matou um cara no morteiro ali, que é um bagulho difícil. Quantos metros foi? 537 metros sem ver o que tá acontecendo. É impressionante. Eu acho impressionante. Próximo clipe do Lock3234. Não tem título, vamos ver. Sendo alvejado. Xbox, né? Jogador de Xbox. Já apareceu no React antes. Tá procurando o cara, viu? Vai atrar no carro? Aí é sacanagem demais. Uh, errou pro meu tiro. Pegou no segundo. Deu uma chance, deu uma chance. Não, deu uma chance, deu uma chance pro cara. Deu uma chance pra ele. Será que o carro tancou esse tiro? Por que, porra? Parecia que ia pegar esse tiro, né? Talvez tenha pego no corpo dele. Mas o segundo tiro já pegou, cara. Vai ter tiro, vai ter tiro. Próximo clipe do Impressive Sur 40 com 74. Provavelmente o nome do Redish aí. Ah, padrão. Quando faltam balas, vamos ver. Pistolinha, tem quatro tiros. Tem um maluco na frente dele. Ok, vamos ver. Três. Dois. Uma bala. Atenção é essa, brother. O outro cara também não tá entendendo nada, né? Ele matou o cara, não tinha bala. Vai, eu achei que ele fosse errar a bala. Os caras saíram no soco, sei lá. Esse maluco aqui... Ele parece que ele tá meio fodido também de loot, porque ele tá... Ele tá atirando com uma coisa mais automática, na real, né? Parece uma M16, talvez, alguma coisa. Mas ele tá muito com medo, meu. Ele não entendeu que o cara tá só com uma pistolinha. Sabe? Se ele tivesse entendido, ele teria ruxado há muito tempo. Ele tá muito, muito, muito medo ali atrás da arma. Mas ele segurou. Olha quanto tempo ele segurou pra dar esse tiro. Quanto tempo ele segurou pra ter certeza que ia acertar essa última bala. Parabéns aí pela... Pela paciência, pelo bom uso dos recursos. Porra, só quatro balas, vou matar um maluco de pistola ainda. Tem que acertar todos os tiros. Ok, próximo quebrado do GBS, Larn Eduardo. Meu chara aí. Da terceira não passa. Ok, vamos ver. Não, não. Foi uma. É agora, gurizada. Prepare. Bom tiro. O cara tava dançando na frente da mira. O cara tá lá na cara. Centralizou. Nice. Mais tiro. Próximo clipe do OHT Renegade Bruxo Xbox One. Bastante pessoal do Xbox aparecendo aí. Continue mandando, gente. Continue mandando. Todo mundo vale mandar. É bom, sempre deixo claro, né? Começou. Começou. Começou mal tov 1. Derrubou 2. Derrubou 2 agora. Tem um cara vivo. O cara surgiu na frente dele. Nice, vitória, hein? Um dancinha no final pra comemorar a vitória. Boa, boa jogada. Próximo clipe do XTLXPK Sniper. PUBG Mobile. Todos contra nós o título. Eita, derrubou 1. Tem 7 cara vivo. Pegou o cara de costa. Ah, meu Deus. Apareceu maluco do nada. Matou 3. Tem 2 cara caídos ali na frente dele, que são os amigos dele. Eu imagino. E é isso. É isso. Porra, baita jogada, hein? Se filtrando na smoke do Tática Gamers. Games, não gamers. Xbox. Ah, Xbox. Puxou o smoke como não quer nada. Devagarinho. Pelas extremidades. Essa é a tática boa, né? Tipo, tá no smoke. Tentar achar uma parede e ir por ela. Pra não se perder muito. Meu Deus, mas quantos smokes tem aí? Ele tá numa posição boa? Ele tá numa posição boa, hein? Não tem como os caras saberem que ele tá aí. Esse smoke se dissipando. É agora, é agora. Pegou um cara correndo. Ninguém tá entendendo nada. Matou os dois. Vai ter jogado, hein? Próximo clipe do Dogman. Dogman77. Twitch.tv. Dogman. Fica a recomendação aí. Puxo TPP full. Vamos ver. Vira o marzinho. Já pulou matando um cara. É PC isso aqui, né? Olha a cara de concentrado dele com a linha pra fora. Esse aí é business. O nome disso é business. O cara tá... Ficado no jogo. Ele levou um cara na granada. Não tava esperando isso aí. Boa. Falfou o outro. Ai, meu Deus. Pegou dois caras. Nice. Que isso? Que isso? Boa jogada, hein? Esse pessoal aqui não tava esperando o cara fosse roxar. Próximo clipe da Bruna M416. Quad wipe. Vamos dar uma olhada. Xbox in. Puxou a proibida. C4 na casa. A gente tem um timer agora, né? Tem que dar uma afastada. Os malucos tão correndo também, apavorado. Ok. Puxou um já. Pegou um. A granada explodiu lá atrás. Não deu dano em ninguém. Pegou dois. O amigo derrubou o cara. Ok. Ela ralfou pra caralho. Caralho, que jogada, hein? Danci no final pra zucrilhar os caras, né? Obviamente. A gente joga daça. Movimentação. Os caras perdidos, né? Tipo, quatro malucos ali. Só ela vive no squad. E os caras perdidasso. Perdidasso. Inclusive, um deles derrubou o maluco, né? Derrubou dois. Tirou vida pra caralho esse primeiro. O cara... Correndo pra lá e pra cá. Esse maluco começa a atirar. Derruba o amigo. Vai ter jogado. Muito bonito o Ipe, hein? Parabéns. Bom, gente. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Assistimos a bastante clipes aí. Envie um clip de vocês. Vão participar da comunidade aí que tá crescendo. Toda semana tem mais clipes pra assistir. Tem um link na descrição. É só postar. É super simples de postar os vídeos no React. É bem auto-indicativo. Mas também pode procurar um tutorialzinho no Google. E só reforçando que esses clipes que vocês fazem é pro vídeo de React. Se vocês quiserem que o clipe saia no React e nos vídeos do canal, os restantes, manda pra gente por e-mail também. Arroba... Arroba não. Ntempause.gmail.com Usem o nosso código criador Ntempause. E pra premiação dessa semana, o Bombayel vai ficar com o PKI Zapper. Com aquele... Tipo, o kill que ele fez. Rodeado de inimigo. Vou botar umas partezinhas aqui. Ele matou o primeiro cara. O cara atirando de trás. Mata o segundo cara. Depois mata o terceiro. Achei bem maneiro. Salvou o Spide. Principalmente eles tenham ganhado essa partida. O pessoal ficou vivo. Um baita clipe. Parabéns aí. Vai ser o vencedor de Mobile dessa semana. E a premiação PC barra Xbox. Eu acho que vou ficar com o Tática Games. Se infiltrando na Smoke. Porque, porra... Tática Games. O cara meteu a Tática. Fez jus ao nome. Foi pelo cantinho. Devagarinho ali. Como quem não quer nada. Subiu no negócio. Esperou o Smoke Spar. Chega uma jogada inteligente. Eu acho maneiro jogada inteligente. Quando tu pensa em coisas pra agir. Não só sai atirando. Então... Vou escolher essa jogada. Obviamente teve várias jogadas legais. Mas essas duas vão ficar como as vitoriosas da semana pra mim. Então é isso, gente. Não esqueçam de fazer o que eu falei. Entra nas comunidades. Use nosso link de criador. Siga a gente nas redes sociais também. ArrobaRantemPause. E a gente posta bastante coisa lá. Tá rolando live na Booyah. Todo dia. Todo dia rolando live na Booyah. De tarde ou de noite. Eu sempre aviso nas redes sociais. Jogando Genshin. Jogando PUBG. Jogando Super People. Enfim. Vários jogos que eu acho maneiro. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo. Cola lá. Tem o link na descrição também. Já deixa um follow. Pra ficar... Pra receber as notificações. E até a próxima semana, gente. Um grande abraço. E aí